Olha aí, a moça disse que o ônibus estava correndo muito Um ônibus da empresa Eucatur, que havia saído de Porto Velho por volta das 5 da tarde desta terça-feira capotou num trecho da BR-364, chegando à cidade de Itapuã do Oeste O capotamento aconteceu após o veículo bater em um buraco na pista O motorista não conseguiu controlar a direção e o ônibus foi parar tombado às margens da rodovia Embora não tenha havido mortes, o número de feridos é alto, segundo um passageiro entrevistado São mais de 20 pessoas machucadas, sendo que algumas precisaram ser levadas para hospitais da região São mais de 20 pessoas machucadas, sendo que algumas precisaram ser levadas para hospitais da região para receber atendimento médico Uma moradora da cidade de Ouro Preto do Oeste ficou com o braço preso às ferragens após o capotamento A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estiveram no local do acidente e ajudaram no resgate dos feridos A Polícia Militar do Oeste é alto, então, as pessoas moram no resgate dos feridos A Polícia Militar, o apoio de Mãe da Cônia Militar, os agudem isso A Polícia Militar, o apoio de Mãe da Cônia Militar